Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Osmar Castro. Eu queria conversar hoje com vocês sobre um assunto de extrema importância, que é um material odontológico chamado pasta de óxido de zinco eugenol. Tudo bem, Cris? Como é que tá? Opa, Osmar, prazerzão estar aqui com você. Um grande privilégio pra mim, cara. Super ansioso pra saber por essas informações aí. Eu também, porque esse é um assunto que me agrada demais. Eu gosto de falar muito desse assunto e hoje eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens desse tipo de material. Excelente. Indo bem direto ao ponto, Osmar, um outro material que o pessoal tem usado muito é a pasta, é o silicone, né? Silicone de adição, de condensação, enfim, pra, se não me engano, de os silicones, né? E aí eu queria que você falasse rapidamente sobre se vale a pena ou não usar os silicones e por que você, a pasta lisanda, realmente é o material de preferência em provas total, né? Perfeito. Eu separei alguns pontos, viu, Cristiano, importantes. Primeiro ponto é terminologia, porque às vezes eu vejo o pessoal malhar muito hoje em dia, né? Pela própria dificuldade de uso da pasta. Fala mal da pasta, critica a pasta. Às vezes eu publico, moldando com a pasta no Facebook, o pessoal mete o pau. Mas, pessoal, primeiro você fala, não, o João, aquele cara é muito chato. Desculpa, o nome dele é José. Então, por exemplo, não existe lisandra, né? Existe a pasta lisanda, que é uma pasta comercial, lisanda. Então, lisandra é uma mulher, tem várias lisandras por aí. Outra coisa que é consagrada pelo uso, o pessoal fica falando, é a pasta zincoenólica. Também não é a terminologia correta. A terminologia correta é a pasta zincoeugenólica. Eu tô falando isso porque eu sou professor num curso de mestrado e nós batemos nessa tecla. Parece uma coisa meio chata, uma coisa meio, como eu diria assim, meio metida besta, você ficar falando em terminologia. Mas nós profissionais, nós protesistas, nós, principalmente hoje com as mídias, nós somos julgados. Então, quando você fala alguma palavra, sabe? Quando você tá falando português pra mim fazer, aquilo, quem sabe o português dói no ouvido. Então, nós temos que nos habituar a falar, a terminologia correta. Então, o primeiro ponto é esse. Mas eu gostaria, viu, Cristiana, de falar sobre as vantagens da pasta de zincoeugenol frente aos silicones. Aproveitando, pessoal, às vezes você vê lá na internet, ah, eu moldei com silicone. Não existe esse termo silicone. Esse termo é no espanhol, vem do espanhol. Aqui no Brasil, o termo correto, a terminologia é silicone, ok? Só um pouquinho do que a gente fala no mestrado, pra gente começar o assunto de uma maneira mais científica e falando da maneira correta. A primeira vantagem, pessoal, a primeira vantagem é o tempo de trabalho. A pasta de zincoeugenol, se você pegar o livro do Anusavise, de materiais dentários, e você procurar lá, pasta de zincoeugenol, com relação à estabilidade dimensional, está escrito indeterminado, ilimitado. Eu e o professor Tomás Gomes, nós testamos isso na prática. Eu, durante 16 anos, eu frequentei o laboratório dele, e nós fazíamos casos que, pra desenvolver a técnica, a nossa técnica da clonagem terapêutica. E muitas vezes, como eu ia semanalmente, nós moldávamos, esperávamos, às vezes, uma semana, pra moldar depois o inferior, e aí nós vazávamos o molde. Então, nunca tivemos problema de deixar esse molde guardado. Ali no curso de mestrado, pior, que é mensal, às vezes, você tem que moldar e deixar o molde um mês ali. Então, vejam bem, eu sou um pesquisador, eu estou ligado ao ensino, ao curso de mestrado, mas eu nunca abandonei a clínica. E nós, clínicos, né, Cristiano, nós sabemos como é importante você ter isso daí, porque, às vezes, você molda, por exemplo, com silicone de condensação, que você tem um tempo, meia hora ali, pra vazar o molde. Senão, você tem a perda do álcool, você tem a alteração dimensional. Se você tem um silicone de condensação, aí você vai ter, talvez, 2, 3 dias pra verter o gesso nesse molde, mas, da mesma maneira, olha só como é interessante você ter um material clínico, que você possa ficar uma semana, 10 dias, um mês. Então, essa primeira vantagem é o tempo de trabalho ilimitado da pasta de oxincogenol. É lógico que você não deve deixá-la no sol, na água, mas se você deixar ela guardadinha, seco, longe do calor, ela tem uma estabilidade incrível. Isso pro clínico, pra quem é clínico, é realmente uma vantagem muito especial. Eu queria também falar, viu, Cris, uma coisa importante, que é o custo, não é verdade? Então, mais uma vez, batendo nessa tecla, nós, clínicos, nós vamos somando os nossos custos pra poder dar o valor do nosso trabalho. Então, se você tiver um material que é mais barato e ele é superior ou igual ao mais caro, não tem por que você usar o mais caro. Então, a pasta de oxincogenol é um material extremamente barato, se você for comparar com silicones de adição. Então, o custo é a segunda vantagem da pasta de oxincogenol. A terceira, ela é realmente diferente de todos os outros materiais. Veja só, você encontra, quando você vai moldar uma área desdentada, você vai moldar um tecido, depende muito do biotipo do tecido. E, às vezes, nós encontramos diferentes biotipos. O que eu quero dizer com isso? Você pode encontrar áreas resilientes. Áreas resilientes são isso, você comprime, tá vendo? Você tem líquido ali no interior das células. Quando você tira, ele volta na posição normal, inicial, sem deformar. Isso chama-se resiliência. E tem muitas áreas, bocas, que você tem resiliência. Outras áreas, você tem flacidez. Você molda e ela se deforma. Por quê? Você não tem osso de base. Então, vejam que interessante. A pasta de oxincogenol, eu posso moldar compressivamente, ou eu posso moldar sem compressão, dependendo da fase que eu vou colocar na boca. Então, se eu esperar ela um pouco mais para colocar na boca, ela vai ficar um pouco mais resistente. E eu vou poder moldar, se a boca for toda resiliente, eu vou poder moldar aqui, de uma maneira que eu comprima mais e dê mais retenção e estabilidade nessa prótese. Se ela tem flacidez, eu vou colocar mais rapidamente na boca, evitando deformar essa área flácida. Olha que interessante. Então, o mesmo material, dependendo da fase que eu vou colocar, eu posso ter uma moldagem mais compressiva ou uma moldagem menos compressiva. E somente a pasta de oxincogenol, ela tem essa característica. Se você vai usar uma moldagem, por exemplo, com silicone para uma prótese fixa, o dente é rígido, ele não sofre nenhum tipo de deformação. Você não precisa dessa característica desse material. Mas se você vai moldar uma fibra mucosa que pode ter vários biotipos diferentes de compressibilidade, essa é uma grande vantagem desse material. Eu enumerei aqui. Mas, Mar, dentro de tudo que você está falando, eu só vou... Até para você beber uma água aí, eu acho que é um ponto-chave. Acho que você começa a dominar a lisanda, que as pessoas muitas vezes não trabalham com material por não dominar o material, quando você começa a enxergar exatamente esses pontos de consistência do material e como usá-los a seu favor. Eu acho que quando o clínico começa a dominar esses pontos de consistência do material e enxergar ali esse time da lisanda, vamos assim dizer, eu acho que a gente pode dizer que ele está começando a dominar o material. E quando ele enxerga isso, aí cai a ficha de que realmente é um material infinitamente superior, no caso, para a prótese total. Eu acho que, só corroborando um pouquinho, que eu acho que isso é muito interessante e eu acho que é um ponto muito chave para dominar esse material. Com certeza. O Cristiano foi meu aluno no mestrado, não é, Cris? E assim, quando a gente introduz, às vezes a pessoa tem uma certa resistência, mas no momento que ela vai trabalhando e ela vai percebendo essas nuances, você vai dominando o material, não o material que te domina, realmente você percebe as vantagens desse tipo de material. É lógico que se você falar para os professores, existe uma frase que é usual, é assim, o melhor material é aquele que você domina. Realmente é uma verdade. Mas tem materiais que têm características melhores para determinada função do que outros materiais. É isso que eu estou tentando passar para vocês, para vocês olharem um pouco, porque às vezes a sensação que tem, me falaram já no Facebook, eu mostrei aí uma pessoa falou assim, hoje em dia dá para moldar com silicone, que é mais limpo, mas hoje em dia parece que só por esse material ser um pouco mais antigo, que ele é um material ruim. E não é verdade, pelo contrário. Eu vou mostrar para vocês aqui as vantagens, porque eu tenho condições de fazer uso de silicone se eu quisesse moldar. Os silicones estão aí, uma variedade de especificações, de marcas, de escoamento pequeno, vários tipos de leve, eles estão aí ao meu alcance também. Então, como pesquisador, quando eu escolho um determinado material, é porque eu acredito que ele me dê resultados clínicos superiores a toda essa gama de materiais que tem no mercado. Ok? Ó, quarta vantagem, adesividade da moldeira. Esse é fantástico. Por quê? Você, quando você vai usar um material e você olha ali e vê assim, adesivo, quer dizer que ele não gruda ali, não é verdade? Por isso que tem que usar um adesivo. Então, quando você tem uma pasta de oxincogenol, que você espatula sobre a moldeira, e você não usa nenhum tipo de adesivo, isso é uma grande vantagem. Por que eu estou falando isso? Imagine que eu tenho uma próstata total superior, eu vou lá, eu espatulo, coloco a pasta e faço uma moldagem, obtenho o meu molde. Esse molde, pessoal, digamos que ele demorou para sair da boca, eu tive que jogar até ar, porque ele ficou muito retentivo. Isso não significa que ele está bom. Quando você tira o molde da boca, você tem que lavar esse molde com água, spray de água e ar, voltar para a boca e fazer o quê? Os testes de retenção e estabilidade do molde. Só aí você vai poder aprovar ou não o molde. Muitos colegas, né? Nossa, está difícil tirar esse molde. Tirei, nossa, essa prótese vai ficar ótima. E já não faz os testes. Então, por que eu estou falando isso? Quando você molda, você sela todo o ar mesmo. Mas será que, quando você lavar, tirar toda aquela saliva, limpar, será que ele tem retenção e estabilidade? Então, isso é um ponto muito importante. E o que eu quero dizer com isso? Que o molde, depois que a gente lavou, tem que fazer teste de retenção, teste de estabilidade, lateral ou lateral, anteroposterior e, às vezes, você tem que colocar e tirar esse molde várias vezes da boca. Imagine que você colocou um adesivo e colocou um silicone e moldou. Não é simplesmente o adesivo para essa moldagem, mas a força para tirar e colocar várias vezes e fazer o teste, você pode fazer algum tipo de deslocamento de alguma área do silicone que o adesivo não aguentou as forças de tração dos testes do molde funcional. Então, vejam como é importante você ter uma boa adesividade à moldeira. E a pasta de oxincogenol, ela não precisa de adesivo, porque ela tem uma adesão super boa à moldeira individual. O único detalhe que eu vou falar para vocês, nunca dê um polimento na moldeira individual. Tem alguns protéticos, para deixar bem bonita, dentistas fazem a moldeira com protético e vem aquela moldeira brilhante. Não pode. Ela tem que estar fosca, não pode estar áspera, mas fosca. Para quê? Para você ter uma boa adesão do material. Isso para qualquer um, mesmo para o silicone ou para a pasta. Então, a adesão à moldeira é um requisito muito importante. Quinto, ela permite facilidade se você quiser fazer uma, duas, três camadas. Então, você moldou a primeira, observou que o seu molde tem áreas de compressão, você vai lá com a broca, né, Cristiano, e pode desgastar a área que você está comprimido, ou seja, que foi removida a pasta. Quando você vai fazer isso no silicone, geralmente, por ele, justamente ele não ter adesão à moldeira, está com um adesivo, quando você passa a broca, às vezes rasga uma área muito maior do que você quer. Você perde um pouco nesse controle para você fazer uma segunda camada. Então, é interessante essa facilidade de você poder pôr uma ou duas camadas e você tem uma união química muito boa da primeira camada com a segunda camada. Já o silicone não tem essa união tão forte quanto a pasta de oxincorgenol. Osmar, sobre isso que você falou aí, sobre isso que você falou aí, essa questão desse retoque do molde, né? Acho que isso também tira um pouco aquela pressão do clínico, né? De moldar e ter que ficar totalmente perfeito, sem áreas de compressão, e aí você fica, puxa, deu uma área de compressão, repito tudo novamente, ou, né? E com a lisanda, quer dizer, como você falou, você retoca aquilo ali, usa uma consistência mais fluida do material e simplesmente faz um reembasamento ali da própria, né? Faz um refino ali, né? Um refino, sem aquela pressão de ter que fazer um único molde perfeito, e você poder trabalhar com um pouco mais de tranquilidade, né? É, principalmente na inferior, né, Cristiano? Eu sempre falo o seguinte, que é difícil você acertar na primeira inferior. Então, normalmente, a primeira moldagem que nós fazemos no inferior, eu nem considero uma moldagem. Eu chamo de adaptação da moldeira individual. Porque aquele primeiro ato que você está moldando, na verdade, você está fazendo uma adaptação para que você possa analisar áreas compressivas, onde tirou o material de moldagem, e áreas onde está sobre contorno, né? Tirou o material da borda, ou sobre contorno, né? Bordas finas ali, que você vai ter que aumentar para poder, nessa segunda camada, assim, efetivamente, promover uma moldagem funcional. Então, a pasta, ela permite com bastante facilidade que você faça esse tipo de moldagem dupla sem problema nenhum, ok? Ó, número seis. Outra vantagem. É espetacular, né? Essa vantagem é a riqueza de detalhes. Pessoal, você vê o fabricante, ele fala o seguinte, o silicone de adição tem uma vantagem ao silicone de condensação, porque ele tem hidrofilia, ele tem afinidade pelo líquido. Mentira. Mentira. O silicone de adição é menos hidrófobo do que o silicone de condensação. Ou seja, ele tem um pouco mais, ele foge um pouco menos da água, diria assim, do que o silicone de condensação. A pasta de oxincogenol, ela é hidrófila. Ela tem afinidade à umidade, assim como o alginato. Você vai moldar com o alginato, você não seca a boca, né? Você molda a superfície úmida. Por quê? Porque o alginato tem hidrofilia. Ele tem afinidade por uma superfície úmida. E uma área desdentada sempre vai ser úmida. Ela vai ter sempre saliva ali. Então, a pasta de oxincogenol, ela espraia na água. Se você colocar aqui, o espatular e colocar um pouquinho embaixo da língua, ela espraia. Por quê? Porque ela é hidrófila. Ela tem afinidade pela água. O silicone de adição e o silicone de condensação são hidrófobos. Tanto que você vai moldar uma prótese fixa, você coloca lá, o leve em volta do preparo, e você tem que jogar um arzinho ali para ele empurrar aquele suco intracucular. E depois você coloca mais um pouco. Por quê? Porque ele não tem hidrofilia. Porque se ele tivesse, ao injetar, ele iria penetrar naquele suco, mas ele não penetra. E nós, clínicos, sabemos disso. Então, essa afinidade ao líquido é realmente uma vantagem muito grande da característica da pasta de oxincogenol. Por quê? Porque ele vai penetrar nas reentranças do tecido. Se você fizer um molde, um modelo moldado com a pasta de oxincogenol e um modelo moldado com silicone, olha os dois. Um, ele copia de uma maneira, não dá para ver tantas reentranças. E a pasta, você vai ver os detalhes. E o que significa esses detalhes? Maior pontos de contato. A prótese vai ter maiores pontos de contato com a fibra mucosa. E quando ela tiver mais pontos de contato, ela vai aumentar as quatro grandes características físicas que faz com que uma prótese total pare na boca, e que eu adoro te falar, né, Cristiano? Toda aula, toda hora, toda aula eu falo. Que é a coesão, que é a capacidade de atração entre moléculas da mesma natureza. A adesão, que é a atração das moléculas de natureza diferente. Então, a prótese, as moléculas da prótese com as moléculas da saliva vão ter uma adesão. As moléculas da saliva com as moléculas da fibra mucosa também vão ter adesão, que são de natureza diferente. A tensão superficial e a pressão atmosférica. Entenderam? Então, se você tem um material que ele penetra mais os tecidos porque ele tem afinidade com superfícies úmidas e dão um modelo mais fiel, eu vou ter mais ação desses fenômenos físicos, mais retenção e mais estabilidade da minha prótese. Que é justamente o que nós queremos. Porque a prótese total, ela não aceita erros. Diferente de uma prótese parafusada, que você dá 20 N, ela para, 25 N, ela para, 30 N, ela para, não ficou bem adaptado ali, ela para. Agora, a total, ela não aceita isso. Porque ela cai. Se você não tiver. Então, uma grande característica é essa hidrofilia da pasta de oxicorgenol. E tem mais. Oi, diga. Bom, se você for falar isso daí, você fala, se for spoiler, eu paro. Mas nessa riqueza de detalhes, muitas vezes dá uma pequena bolhazinha. Às vezes é uma pequena e que a pasta lisanda permite que você vá ali e simplesmente retoque aquilo ali e continue normalmente. Isso não seja tanto um problema. Eu acho que a lisanda permite isso. Eu não sei se no silicone tem a mesma versatilidade, mas com certeza no silicone isso é possível. Porque o silicone, ele não é duro aderir alguma coisa ali. A pasta, você tem a condição, se você tiver alguma bolha, você pode usar até resina fotopolimerizável. Você põe um pouquinho ali, leva para a boca e tudo aquilo que saiu da bolha, você tira com lecron. Aí você vai colocando, tirando, até uma hora que só a bolha esteja preenchida pela resina e você fotopolimeriza. Então, você faz. Por quê? Ela tem uma adesão a todos os materiais. Agora, o silicone, ele não tem esse tipo de adesão química a alguns materiais. Se você tiver que fazer um retoque, é um pouco mais difícil também. E olha, essa última aqui, a sétima, eu acho fantástica essa daí. E eu diria para vocês que essa seria a característica do material mais importante quando você quer fazer uma prótese total ou uma prótese parcial removível que envolva a área destentada, que é a fase de guardar a imagem. A pasta de oxincogenol, quando você espatula, eu vou fazer um exemplo daqui a pouco para vocês, ela é bem pegajosa. Chega um momento que a gente bate o dedo e ela guarda a imagem. Significa o quê? Ela tem uma faixa onde ela, é como se ela fosse plástica, e ela está guardando as imagens de frenos, bridas, que você faz os movimentos funcionais do molde. E depois ela endurece. O silicone, ele é instantâneo. O silicone você espatula, certo? E de repente, pum, a cura. A cura, ela é instantânea. A faixa de endurecimento é quase que, ela congela. Ela está lá, meio mole, ah, congela. Ou seja, como é que você vai fazer os movimentos funcionais num molde de silicone? Você tem que fazer na fase que ela está escoando. E se eu quero ganhar borda, se eu quero engrossar a borda para aumentar a retenção, para aumentar a estabilidade através do selamento periférico, se eu colocar a pasta, desculpa, o silicone começar a mexer, eu estou afinando a borda. Eu não estou efetivamente moldando essa borda ou, entre aspas, engrossando essa borda, que é o que eu quero. Então, eu queria até dar um exemplo aqui, Cris. Ó, eu peguei aqui uma pasta, ela vem assim, você abre ela, essa parte aqui, ó, você abre aqui essa parte para que você possa colocar, né, a borboleta e você poder apertar. Mas ela tem espessuras diferentes, está vendo? Essa abertura é mais grossa e essa é mais fina. Por quê? Porque existe a proporção ideal, né? Ó, ela vem fechada aqui, eu tenho aqui um, dentro da própria tampinha, eu faço um furinho. Essa branca, pessoal, ela é uma pasta que ela contém muitos óleos vegetais, tá? Eu vou fazer aqui um exemplo, uma outra dica que eu vou dar para vocês, pessoal, não usem, não usem, revista, papel, para espatular. Às vezes, a gente mete o pau no material, mas a gente não respeita as características do material. Então, alguns alunos, eles usam o quê? Uma placa de vidro para moldar. Aí, aquele trabalho para limpar a placa de vidro, ele fala assim, meu Deus, que material é esse? Então, pessoal, existe papéis plastificados, específicos, tá? Eu vou colocar aqui num papel que não é feito para isso, num bloco de papel. Para vocês verem que o que acontece, nós temos óleos essenciais que, se você usar um papel qualquer, o que vai acontecer? Essa pasta, ela vai perder esses óleos, porque esse papel, eu estou falando e espatulando, tá? Esse papel vai puxar os óleos essenciais. O que vai acontecer? Você vai mudar as características da pasta. Ela vai ficar mais quebradiça, ela não vai escoar tanto, ela não vai moldar tão bem. Então, além da gente saber que a pasta, falar o nome certo, não é lisandra, não é pasta zinco-enólica, nós temos que saber o que atrapalha o nosso trabalho e não mudar as características do material. Ó, eu espatulei aqui um pouquinho de pasta de oxincogenol para vocês verem. Mas, se eu usar um papel qualquer e eu raspar aqui, você vai ver que está brilhante aqui, ela puxou os óleos vegetais que tem dentro da pasta, você mudou a característica da pasta. Então, vamos usar aqueles blocos plastificados que são fáceis de limpar depois, tá? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, que são fáceis de limpar, tá? E aí, você começa a acertar. Vejam que interessante, eu não quero usar a luva, nada, simplesmente para ver, tá vendo? Se eu coloco o tempo de trabalho é muito bom, só que ele escoa, você tem que colocar e ir girando a espátula, senão ele vai escoando tudo. Então, a única desvantagem da pasta de oxincogenol é você não saber trabalhar com ela, é a única desvantagem. No momento que você aprende a trabalhar, ó, então você tem bastante tempo de trabalho, essa é uma fase inicial, se eu colocar na boca, eu vou estar fazendo uma moldagem não compressiva, por quê? Porque ela está altamente fluída, ela não está escoando, quer dizer, está escoando bastante, então você não faz uma moldagem compressiva, principalmente se você tiver áreas flásticas ali que você não quer deformar. Então, nós aconselhamos até desgastar internamente a moldeira, eu faço até perfurações para não ter esse tipo de deslocamento. Olha só, ela já está mudando um pouco a consistência, está vendo? Mas olha o tempo de trabalho que eu tenho, tá? Então ela não está ainda guardando a imagem, está vendo? Ela está pegajosa. Se eu colocar na boca, eu não posso nessa hora fazer os movimentos funcionais, senão vai acontecer a mesma coisa com o silicone, eu estou removendo essa pasta da borda e eu quero essa borda funcional, tá? Vamos mais um pouquinho aqui, espera aí. Olha só, olha a diferença, ela já está subindo com um pouquinho mais de dificuldade, ou seja, ela está começando agora a entrar na fase de guardar imagem. Então se eu colocar na boca, eu estou esperando, como é que eu sei? Eu faço esse movimento e volto. Se ela está na fibra mucosa, ela não ainda é o momento de fazer o movimento. Olha, já não está, está vendo? Olha, já não está grudando. Quer dizer, ela está grudando, ela ainda não está marcando a impressão digital. Deixa eu ver agora. Agora ficou a minha impressão digital. Nessa fase, eu vou até tirar um pouquinho dela, é uma fase que ela está cremosa e aí sim, eu faço assim, ela fica na moldeira, eu vou começar a fazer a minha moldagem funcional da borda. então essa pasta ela vai estar sendo copiada, a motricidade de frenos e bridas não gruda mais, mas está marcando a minha impressão digital. Deixa eu ver se... Não sei se vai dar para ver aqui a impressão digital. Olha só, está vendo a textura dela? Ela ainda está naquela fase de guardar imagem. Eu tenho tempo de trabalho de fazer nesses movimentos. até uma hora que eu bato aqui, ela não cede mais, eu vou com a unha não marca mais, então ela acabou de ter a cura. Então olha que material interessante, fluido, depois uma faixa de guardar imagem que é exatamente o momento que eu tenho que fazer os movimentos funcionais e ela endurece. Então todas essas características, se você dominar, mexer com ela, girar a espátula para ela não escorrer, carregar a moldeira, levar, você tiver um ar-condicionado que tem que ter no consultório, o ar-condicionado não é luxo, ele é necessidade porque esse material no calor você não vai conseguir moldar, você não vai ver essas transições, essa fase, ele passa muito rápido. Então eu vou dizer para vocês, domine esse material como se fosse, ele é um cavalo chucro, a Lisanda, pegue, aprenda a dominar, segure ele e você vai ver todas as respostas que esse material vai te dar clinicamente as vantagens que ele tem em relação aos outros. Ok? Mas, Marcos, só um detalhe também, se eu puder contribuir, você estava falando da consistência, é importante só salientar clinicamente que você inseriu a prótese na boca, nessa fase ainda um pouco mais fluida e você vai aguardar o momento ideal, que é exatamente esse ponto que você falou da consistência, porque às vezes o clínico pode achar, ah, não, então eu espero para botar na boca, não, você já colocou, e você está aguardando o momento ideal de fazer os movimentos funcionais, mas você já teve um tempo confortável de colocar na boca, com a técnica da clonagem até você fazer uma estabilidade com os próprios dentes do paciente, na técnica da clonagem um pouco diferente da técnica convencional, e aí sim, você tranquilamente vê o momento ideal de fazer os movimentos, não é só esse detalhe clínico que a prótese já está na boca e você só está aguardando o momento ideal, não sei se eu puder concluir isso. É verdade, Cris, mas tem um detalhe, por exemplo, o Tadaj Tamar que ele falava o seguinte, que se você tem uma fibromucosa resiliente, digamos que uma maxila toda resiliente, então o que acontece? Eu nunca vou deformar ela assim como a flácida, eu nunca vou levar essa tensão que pode levar a reabsorção óssea, uma isquemia. Então ele acreditava que a mucosa, por exemplo, resiliente, ela deve sofrer uma moldagem compressiva, tanto que ele usava a godiva verde de baixa temperatura de classificação, aquela em bastãozinho, ele usava, eu cheguei a moldar lá na USP, vários casos, ele colocava na moldeira individual e aquele material, a godiva, é um material compressivo. Nós fazíamos um molde com aquele material, ou seja, nós fazíamos uma moldagem funcional compressiva. E a pasta de oxincogenol, se você, ao espatular, você, por exemplo, perceber que toda fibromucosa não tem áreas plácidas, ela é toda resiliente, ela aceita uma compressão, o Tadashi acreditava que se eu moldasse uma área resiliente, assim, sem compressão, eu teria menos retenção e estabilidade de que se eu moldasse uma prótese total compressiva. Então, ele achava que se toda a fibromucosa fosse resiliente, essa moldagem como característica do material de moldagem deveria ser compressiva. E a pasta de oxincogenol, ela serve para os dois tipos. Então, se eu espatular, perceber, por exemplo, que a fibromucosa é toda resiliente, perceber que eu posso fazer uma moldagem com relação à característica do material compressiva, eu espero um pouco para pôr na boca. Eu não ponho ela na boca naquela fase pegajosa, eu espero ela começar a entrar naquela fase de guardar a imagem. Aí eu levo para a boca e... Entendeu? Então, esse material, ele vai comprimir como a godiva de baixa temperatura de plastificação comprime. Só que com o mesmo material. E aí sim, só que a diferença é que você comprime e já faz os movimentos funcionais porque ela já está naquela fase de guardar a imagem. Então, você vai ter um molde com uma moldagem funcional compressiva. E o mesmo moldeira, o mesmo material, num caso que tem flacidez, eu já tenho que colocar, comprimir rápido para ele escoar e não deformar a área flácida. Então, é uma das características únicas desse material. Você poder fazer uma moldagem compressiva ou não compressiva de acordo com o biotipo da fibromucosa. é fantástico, gente! Pessoal, vou falar rapidamente, não ganho nada para isso, mas só falar um pouco da Lisanda. A Lisanda é uma marca que eu uso há muitos anos. Eu já experimentei a Horus, a Lismit, experimentei várias pastas. É um pouco de preferência do clínico, mas aí sim, eu já estou habituado, está funcionando bem, eu conheço bem esse material. Então, existe uma curva de aprendizado que você vai aprendendo a trabalhar com material. Então, depois que você trabalha com determinado material e você domina, a gente não tem às vezes vontade de tentar mudar. Mas, se você quiser tentar outras marcas, todas são boas. Eu gosto muito dessas características desse material e estou passando para vocês para desmistificar um pouquinho, porque o material é mais antigo que ele é pior. Não, eu acho que nem tudo às vezes que o fabricante fala, o vendedor fala, ele é verdade. É preciso sempre a gente olhar as pesquisas científicas, olhar as características do material na hora de decidir qual que vai poder te dar o melhor resultado clínico. Perfeito, obrigado. Só tenho a te agradecer. Foram 15, 20 minutos aí, mas eu acho que vão mudar a vida de muitos clínicos e de muitos colegas. Muito obrigado. Eu que quero te agradecer, Cris, porque o Cris está no Rio de Janeiro, falou que o carioca está na praia. Hoje é sábado, o Cristiano está aí. Nós estamos falando de pasta de oxigênio genal, não é verdade? Mas eu acho assim, pessoal, a gente quer dar dicas clínicas, a gente tem que unir a pesquisa na clínica, não pode deixar isso sem conversar. É preciso que a gente sempre esteja conversando para poder fazer com que nossos colegas, amigos, tenham os resultados melhores possíveis, principalmente nessa técnica tão difícil, nesse tipo de prótese que é a prótese mucoso suportada. Cris, obrigado. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. Estamos juntos aí. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus.